Eu vi aqui apresentações muito bonitas e é um prazer estar aqui com estas pessoas, até porque havia pessoas que eu não vi há muitos anos, além de outras pessoas que cresceram comigo e cresceram ao mais alto nível. Eu faço desporto escolar, mas não brincam de desporto escolar. Por isso eu vi aqui afirmações de pessoas que não sabem o que é o desporto escolar. Dizem que acaba uma modalidade, mas depois há um triângulo tal ao aluno. E quando os alunos não querem essa modalidade, nós somos o aluno.